Falou de dança, né? Você dançando às vezes já dá um arrepio, já dá um nervosismo. Então é muito normal porque a gente já vê na rede social todo mundo dançando bem, todo mundo se divertindo. Jojo ficou assim nervosíssima com tudo, mas ela esqueceu de um fato primordial na dança, que você precisa o quê? Entender, conhecer, seguir passo a passo para depois sim você dar o seu show. Então olha só, aqui eu vou te dar três dicas para você ficar muito confiante ao entrar numa aula de dança. Primeiro, você tem que estar calmo, tranquilo. Não vá, não crie expectativa se você vai sair bem ou mal, não. Só vai e deixa por conta do professor. Segundo, você precisa ter muita atenção na hora da aula de dança. Os mínimos detalhes que o professor estiver te ensinando, a professora estiver te ensinando. Você pega, já tenta botar no seu corpo e desenvolver naquela dança. E o terceiro é se divertir. Tocou a música? Dança, se diverte, relaxa, que é aí que você vai sentir o prazer e a sua evolução também. E aí, já dei a dica, então vamos ver na prática como é que fica. Olha só, vamos acompanhar esse casal aqui. Estão fazendo o passo básico do brega, ó. Agora mete um giro, vai. E aí você aprende a dançar juntinho, depois você começa a dançar, ó, fazendo esses giros, né? E aí a gente já tem vários métodos, várias dicas pra você desenvolver um giro bem legal. Então a gente ensina passo a passo. Esse outro casal aqui, ó, já tá fazendo um giro com mais dificuldade, ó. Ela já tá utilizando os braços. Quando a menina, a dama, ela começa a fazer braços com floreios, né? Significa que ela já tem muito domínio daquela dança. Então, assim, ela já começa a brincar, ela já começa a ser mais sensual, né? Fazer os movimentos com quadril, se soltar na dança de verdade, né? O brega, ele precisa ter sempre esse calcanhazinho, ó, fora do chão, que vai te dar agilidade na hora da movimentação. Se você dança pisando muito forte no chão, você vai ter dificuldade. Então olha lá, o pezinho, ó, o calcanhar dela sempre fora do chão, pra ter essa agilidade na hora do movimento. Tainá, além de repórter, né? É uma dançarina também, né? Então, assim, todo paraense tem o brega dentro de si. A gente dorme ouvindo brega, a gente acorda ouvindo brega, então não tem como o nosso corpo não se mexer. Então ela já é uma dançarina, assim, muito boa e se entrar para a aula de dança, ela vai se tornar uma profissional, pô. Eu sempre tive uma pré-disposição para a dança, entendeu? Eu sempre gostei muito de dançar. Então, tenho facilidade de dançar. A dança é a minha vida. Eu utilizo a dança como promotora de saúde mental, principalmente, que é um dos pontos muito importantes, ainda mais nesse tempo que a gente vive, entendeu? Mas a dança é a minha vida. E aí, curtiu? Então, treine em casa, já começa a botar esse corpo para se mexer e vem dançar com a gente.